é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 20 de abril agora na Espanha são 20 horas e 51 minutos no Brasil 1551 da tarde gente a btc tá nesse momento estressando aqui a base da nossa cunha triangular no quatro horas ela tá numa região de absurda sobrevenda sempre que a btc visita esse setor esverdeado escuro aqui normalmente ela volta com muita violência em direção a no mínimo a ver o app podendo até buscar algumas empresas a ver o app semanal eu tô no quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal a ver o app semanal tá lá em 29.700 a linha d'água tá em 29.800 é muito provável que depois de visitar essa região de brutal sobrevenda btc exploda em direção a própria ver o app semanal e a linha d'água que foi o patamar de virada da ver o app semanal tá em 29.700 é muitíssimo provável que a gente volte a estressar a aresta superior dessa cunha no patamar de 30.100 30 e 30 e 200 o no diário segue vigente a nossa onda dois mesmo que a gente perdesse essa figura triangular isso aqui não descaracterizar a nossa onda um que bateu 31 mil dólares aí a onda dois assumiria um numa nova formatação de acumulação mas permaneceria plenamente vigente a btc ainda ostenta uma bela espessura nas naia na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku no diário tá muito espessa o que indica que os compradores estão fortemente no controle da btc tem muita gente dizendo que o viés de alta foi interrompido que vem uma uma queda para 20 depois para 12 gente é absolutamente normal depois de um pump de 19 mil para 31 mil dólares que a btc corrige um pouco é é tinha muita gente alavancada 30 40 50 100 vezes não tem dinheiro para deixar todo no mundo milionário a btc não é sempre sobe desabando mas sobe e o fato é que essa acumulação triangular aqui ainda está vigente o book tá muito mais leve muitos alavancados no sentido long foram liquidados no intraday a btc tá um reloginho bate na lower volta para ver o ap bate na upper volta para ver o ap bate na lower volta para ver o ap desgastamos aqui a lower nessas últimas nessa tríplice garfada aqui a btc muito provavelmente até o a virada da ver o ap de hoje para amanhã vai estressar de novo a própria ver o ap ali no patamar de 28 e 800 ou seja é normal depois de um pump de 19 mil ganhou até 31 mil dólares a btc corrigir para 28 mil e 300 chegou a bater 28.260 hoje na na mínima o eu é óbvio que tem muita mãe tem muito analista achando que isso é um início de uma queda para buscar 12 mil gente ou a btc para perder a nuvem aqui seria algo absolutamente extraordinário até quando ela ela tava é ainda como com muito tímida ela bateu na nuvem a nuvem segurou e devolveu ela para 31 mil dólares mas o fato é que a o suporte representado pela nuvem eu na minha leitura nem vai ser testado a gente só vai encontrar a nuvem depois que ela se desdobrar na onda três formar onda quatro buscar onda cinco aí sim que ela vai buscar a nuvem porque esse ímpeto comprador em que a btc basicamente transita a hora por cima do canal de keltner hora pela banda superior do canal segue muito latente e com uma força um ímpeto compra um comprador muito expressivo e na seara fatica o desenvolvedor do tornado cash finalmente foi solto é ele foi preso por ter criado um protocolo um software que tá à disposição de qualquer um é um código aberto no github qualquer um pode copiar colar fazer o deploy no é desse código aberto lá copiar e colar no github o misturador ele consegue inibir usados de origem e acaba criando é uma ponte para poder qual é meio que lavar os recursos de hackers e outras atividades ilícitas dentro da da atividade ontem dentro das blockchains o fato é que as autoridades norte americanas acusaram ele de violar as regras e o compliance é antes lavagem de dinheiro ou seja ele foi preso e agora tá solto vai aguardar o julgamento em casa segue respondendo as ações penais mas será monitorado a partir de casa enfim é bizarro o que os reguladores e os órgãos de perseguição criminal estão fazendo porque ele criou um software que qualquer um pode fazer uso copiar e colar e fazer o deploy né e tiram virtual machine quem fez muito uso desse software foram os hackers da Coreia do Norte o grupo Lazarus que é financiado pela Coreia do Norte e que promoveu aquele hackeamento icônico contra o x-infinity de mais de 600 milhões de dólares e muitos muitos ativos é da desse oriundos desse hackeamento ultimado pelo grupo Lazarus foi lavado via tornado cash mas a prisão dele não impede ninguém não não impede o qualquer um de usar esse esse código aberto que tá lá no github para qualquer um que queira fazer uso e o braço criptográfico do banco Societe de Reneral é tá lançando uma stable coin é vinculada a um para um contra o euro na rede eterno é o novo normal e a União Europeia finalmente aprovou o texto base da do regulamento de cripto ativos é é o texto base do marco legal de criptoativos na União Europeia eles não esperaram pela aprovação do marco legal das cripto da criptografia na jurisdição norte-americana o fato é que essa clareza jurídica que a União Europeia tá ofertando vai permitir muita inovação e um laço mais estreito com as instituições financeiras que hesitavam em lançar produtos e serviços criptográficos justamente por conta do hiato legislativo meio que é de pantanoso que agora está resolvido com a aprovação do texto base que foi aprovado hoje 20 de abril no parlamento da União Europeia na seara geopolítica e finanças internacionais o Starship da Space X de Elon Musk explodiu no ar na verdade ele não explodiu ele foi autodestruído assim que ele foi lançado houve uma série de problemas reportados o fato é que logo depois do lançamento houve uma uma espécie de é houve uma uma série de problemas os deus deve né os engenheiros não relataram o o problema exato que o que o o foguete é manifestou mas o fato é que olhando a câmera pode ver que houve uma assim um certo tremelique no foguete né ele meio que sambou mas enfim não sei se isso foi falha das imagens mas logo depois desse desse tremelique do foguete ele foi autodestruído é uma pena o Elon Musk ele comemorou disse que desde o começo esse foguete não tinha nenhuma é o nenhum prognóstico de retorno ele iria ser autodestruído em algum estágio foi autodestruído depois do primeiro estágio ainda tinha mais dois estágios mas enfim os engenheiros também comemoraram o Elon Musk no Twitter também comemorou como isso é um segredo industrial da Space X não foi reportado com detalhes qual foi a falha mas o fato é que ele foi autodestruído e aliados dos Estados Unidos da Ucrânia consideram proibir de forma total qualquer exportação para Rússia o novo normal e a Coreia do Norte prepara-se para para lançar o seu próprio satélite espião militar por meio da agência espacial norte-coreana o líder e ditador Kim Jong-un visitou a agência espacial norte-coreana com a filha Kim Ju-wei e a TV estatal norte-coreana liberou as imagens o fato é que a exploração do espaço não tá sendo ultimada só pela pelo Elon Musk por corporações por agências estatais mas também pela agência espacial norte-coreana o mundo tá virado numa hecatombe nuclear a BTC aqui no nosso gráfico diário ancorado pela banda de VOAP mensal segue estressando a aresta inferior dessa cunha como no quatro horas a BTC tá absurdamente sobrevendida a tendência que ela volte a estressar a aresta superior então é bom ficar com um gato um olho no gato outro um olho no peixe a mínima até hoje até agora a cansada hoje foi de 28.260 a gente tá meio que estressando a mínima nesse momento tá bom pessoal qualquer movimentação brusca da BTC se a gente perder é essa cunha triangular formar eventualmente uma canaleta virtual de baixa para criar uma outra configuração de acumulação eu volto a reportar quem me conhece sabe que eu volto a qualquer hora do dia ou da dia ou da noite mas eu volto tá bom pessoal fiquem com Deus se a gente diz caracterizar essa figura triangular eu reporto no novo vídeo e de qualquer forma quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo fiquem com Deus até amanhã grande abraço se nada fugir do script eu volto amanhã com certeza para analisar a própria BTC fiquem com Deus até amanhã grande abraço